Nos últimos tempos, a insegurança e a incerteza invadiram o dia-a-dia de todos os portugueses. Temos vivido dias de tensão, como não há memória, em tempos recentes. E situações invulgares exigem respostas à altura. É o que a Caixa tem procurado fazer, avaliando as circunstâncias em permanência e avançando com as mais diversas propostas, com vista a dar resposta aos inúmeros desafios que enfrentamos. Cumprindo o nosso propósito de servir os nossos clientes, as famílias, as empresas e a economia do país, a Caixa antecipa a edição dos Prémios Caixa Social 2021 com o objetivo de apoiar as entidades do setor social e solidário empenhadas no combate, controlo, prevenção e resposta aos impactos sanitários, sociais e econômicos da pandemia Covid-19, encorajando atividades e projetos com foco na resposta aos cuidados de saúde, especialmente dirigida a idosos e crianças e jovens. No suporte às necessidades básicas da população e inclusão social, em particular das pessoas em situação de sem-abrigo. E na manutenção de postos de trabalho viáveis e fomento à criação de novos empregos, bem como o apoio a entidades da área cultural. Damos valor a quem ajuda. Caixa. Confiança mesmo à distância.